A Ucrânia, assim como tinha sido prometido pelo Zelensky, aumenta sua força nessa nova fase da contra-ofensiva e, além dos ataques terrestres mais na porção sul e sudeste do território, também faz ataques marítimos, inclusive atacando o navio petroleiro e o navio de guerra dos russos. O Zelensky fala que os meninos ucranianos estão obtendo uma vitória importante em relação aos russos. Em contraposição, o Shoigu, que é o responsável pela defesa da Rússia, garante que os ataques preventivos devem ocorrer como resposta a essa ofensiva ucraniana. Hoje começa, galera, uma cúpula bem importante na Arábia Saudita, dia 5 e dia 6, para discutir a paz ali entre Rússia e Ucrânia, com a não participação da Rússia, mas com a possível participação de países importantes como o Brasil, China e a própria Índia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a cada vez mais provável guerra que vai acontecer no continente africano. A gente está falando, pessoal, de um golpe do Níger, que é também uma proxy war, uma guerra por procuração, e envolve países mais apoiados pelo Ocidente, como a Écoas, inclusive com a liderança da Nigéria e do Benin. A Nigéria está mandando tropas para a fronteira com o Níger, e do outro lado, países com uma influência mais pró-Rússia, como, por exemplo, Mali, Níger e Burkina Faso. Erdogan já deu seu palpite cutucando os europeus. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, arroba prof.andralenricardomarsilho. E só antes do vídeo, pessoal, comentário sensacional. Eu, no Prêmio Ibest, que mede ali, né, os maiores prêmios da internet brasileira, dos influenciadores, estou entre os top 10 professores, pessoal, da internet brasileira. Vocês vão ter noção da gratidão que eu tenho em relação a isso, isso é graças a vocês, claro, né, que me acompanham sempre, estão sempre apoiando. Só tenho mais um pedido para vocês. Cara, quero chegar agora no top 3, né, claro. E eu conto muito com o seu voto, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vote lá, pessoal, professor Ricardo Marcílio, para que eu consiga chegar no Prêmio dos Melhores da Educação de 2023, tá? Seria assim, sensacional, excepcional, se eu conseguir esse prêmio, e eu conto muito com a sua ajuda. Vamos fortalecer a comunidade geopolítica aí na educação brasileira. Tamo junto, pessoal. Obrigado pelo seu apoio, hein? Então, bora lá para o vídeo, ó. Seguinte, a gente teve algumas notícias importantes relacionadas, que nem eu falei, a essa nova fase da contra-ofensiva ucraniana. Nessa nova fase, a Ucrânia, ela reforçou algumas posições, com militares treinados pelo ocidente, com novas armas seridas pelo ocidente. E é fato, cara, que além dos ataques terrestres, os ataques marítimos, principalmente pós a finalização do Acordo de Grãos, estão cada vez mais efetivos. Só no dia de ontem e anteontem, a gente teve alguns ataques da região ali de Kersh, que é a região, pessoal, estreita ali, né, que fica entre o Marazove e o Mar Negro, inclusive ataques próximos à ponte da Crimeia também, tá? Pois bem, pessoal, nessa região, a gente teve um ataque a um petroleiro russo, tá? Que é um navio tanque, né? SIG. Ele foi atacado, pessoal, por drones marítimos, inclusive esse navio que era sancionado pelos Estados Unidos. Esse navio era sancionado pelos Estados Unidos porque ele fornecia petróleo para militares russos que estavam envolvidos na guerra civil da Síria, ajudando o Bashar al-Assad. Então, desde 2019, esse navio era sancionado, mas só uma curiosidade, né? Ele foi, de fato, atacado ali pelos ucranianos. E isso, galera, não está muito no campo da especulação. Nossa, será que foi? Não. Isso tem confirmação. Tem imagens desse ataque acontecendo. Além disso, a gente teve também, pessoal, ataques que foram feitos lá em Novroszysk, que é uma região, galera, super importante também, só que dessa vez não um petroleiro, um navio de guerra foi atacado, tá? E, inclusive, aí existem algumas divergências, né? Quando você pergunta para a Ucrânia, o ataque foi muito forte, ele foi significativo, e o navio está parcialmente destruído, a própria Reuters, que é uma agência super importante, né? Coloca essa visão dos ucranianos. Já o Ministério da Defesa, da Rússia, garante que os ataques foram repelidos em praticamente toda a sua extensão, mas alguns pequenos danos foram causados ali no navio. Ah, pessoal, quem que está falando a verdade? De novo, né? Até a gente ver presencialmente o navio, galera, fica difícil estabelecer uma verdade absoluta, tá? Mas fato é, pessoal, que a Ucrânia, com esses ataques, ela conseguiu paralisar o porto, que é responsável pela exportação de 2% de todo o petróleo que a Rússia exporta, e, galera, convenhamos também grande parte dos grãos. Então, a Ucrânia, além desses dois ataques, o Zelensky prometeu aumentar os ataques nos portos russos, na região do Mar Negro, com mais intensidade no futuro próximo. O Zelensky declarou, tá? Ele falou publicamente que, nesse momento, tentam vencer os nossos meninos, esses ocupantes russos, mas nós, ucranianos, estamos impondo uma derrota, estamos nos impondo contra a Rússia. Então, o Zelensky, né? Mesmo com esse avanço um pouco mais lento, com alguns ataques, que são bastante simbólicos, né? Em Moscou, em navio de guerra, etc. Mas, sem, de fato, conseguir reconquistar posições importantes, ele garante que é um avanço lento. Porque, claro, é uma guerra complicada. A Rússia teve muito tempo para se preparar, colocar liminas terrestres, fazer emboscadas, fazer trincheiras. Mas, mesmo assim, a Ucrânia está conseguindo vitórias. Claro que a Rússia, galera, vai no sentido justamente o contrário. E fala que, por exemplo, desde o início dos conflitos, da contra-ofensiva, inclusive, já morreram 43 mil militares ucranianos, fora os que morreram em ataques a longa distância, esses 43 que foram mortos diretamente no ataque russo, em campo de batalha, fora outros equipamentos que foram destruídos. Mas é fato que está preocupando a Rússia. Tanto que, por exemplo, o Shoigu, que é um dos responsáveis pela defesa da Rússia, ele deu um pronunciamento garantindo que a Rússia vai ter que mudar um pouco a maneira como lida com o conflito para realizar ataques preventivos. Ou seja, aparentemente, a Rússia, não que ela já não estivesse realizando, tá? A Rússia sempre utilizou, por exemplo, a questão de ataques à infraestrutura, saneamento, eletricidade, para minar uma força dos ucranianos, tá? Isso é fato. Mas, pelas falas do Shoigu, primeiro, assim, que ele parabenizou, né? Algumas ações bem-sucedidas, porque, lembrando, a Rússia, por mais que ela esteja sofrendo um contra-ataque, uma contra-ofensiva no sul e no sudeste, aparentemente, também está querendo fazer uma ofensiva ali próximo da região de Donetsk, que, de todos os territórios que foram ocupados, invadidos pela Rússia, eu diria que foi o menos bem-sucedido, vai? Que ainda tem posições de bastante resistência dos ucranianos. Então, esse ataque é até para tirar um pouco das atenções somente de uma contra-ofensiva ucraniana. Pô, galera, se a Ucrânia também está sendo atacada, ela vai ter que dividir um pouco as suas atenções e deixar de só atacar, mas também se defender frente aos russos. O Shoigu garantiu, né? Que esses ataques, esse ataque preventivo, vamos colocar assim, vai ter que acontecer para conseguir destruir posições da Ucrânia. Ou seja, pessoal, a tendência é de um aumento da retórica agressiva nos próximos dias. Tanto parte dos ucranianos, quanto parte dos russos. Já pensando nisso, a gente vai ter uma reunião que vai começar hoje e vai até amanhã, ou seja, sábado e domingo, dia 5 e dia 6, realizado na Arábia Saudita. Essa reunião, ela é uma reunião que eu diria que não vem... Pessoal, você pega, por exemplo, na mídia. Poxa, pouco se falou dessa cúpula de paz. Porque os próprios países não estão dando a devida atenção para essa cúpula de paz. Pouquíssimos chefes de estados vão participar. Por exemplo, o Brasil mesmo, ele confirmou a sua participação, mas o Lula não vai. Aparentemente, quem vai participar é o Celso Amorim. Galera, convenhamos, né? O Lula vai estar muito mais preocupado com a convenção da Amazônia, a cúpula Amazônia, lá em Belém e tal, para discutir, inclusive, a questão de um parlamento amazônico. Voltem no vídeo anterior para a gente ver essa discussão do que seria esse parlamento amazônico. Mas vai ao Celso Amorim. Você tem ali, por exemplo, o México, que falou que não vai participar porque não concorda com uma cúpula para negociar a paz sem a participação da Rússia. A China, aparentemente, pessoal, de última hora, vai mandar, sim, o representante. Vamos ver se, de fato, ele vai aparecer. E são cerca de 30 países que vão se mobilizar. E a União Europeia, segundo declarações, de novo, da própria Reuters, já vai ficar totalmente satisfeita se eles conseguirem marcar uma data para uma cúpula global. Então, o objetivo não é fazer uma espécie de documento, olha, esses aqui são os princípios, precisamos disso para a paz e tal. É conseguir fazer uma coalizão dos países do G7 junto com os países emergentes, com alguns países simbólicos, como China e Brasil, por exemplo, querendo ou não, são países considerados neutros. A China é um pouco mais pró-Rússia, mas neutros, entre aspas, na situação. Mas conseguir fazer eles assinarem o documento para a realização de uma cúpula global até o final do ano. Dessa reunião, o Bin Salman, que é o príncipe saudita, aparentemente, pessoal, já tem tudo negociado para passar as informações para a Rússia. Ou seja, a Rússia não participará, mas vai estar ali, né, sabendo o que, de fato, está acontecendo. E para finalizar, mas não menos importante, eu diria que o mais importante, infelizmente, do vídeo, que é a questão da guerra, da possível guerra, na verdade, da provável guerra que vai acontecer na África. A gente falou aqui nos vídeos anteriores do golpe, liderado ali pelo general Tiani, que tirou o Bazun, antigo presidente do Niger, para a ascensão de um golpe militar. Só que muita... Galera, você pega aí, né, pô, isso que é sensacional da globalização, das redes sociais. Você pega aí no Instagram, no Telegram, no YouTube mesmo, você consegue ver, galera, uma série de mídias, uma série de produtores de conteúdo da África mesmo. A maneira como eles estão falando desse golpe militar que aconteceu. Muitos não encaram como um golpe, muitos estão encarando como uma revolução mesmo. uma revolução que vem acontecendo no Sahel de uma inconformidade com a opressão durante décadas, até séculos, né, do Ocidente, desde o imperialismo europeu, que culminou com uma miséria nos países africanos. Você tem, por exemplo, o Traorê, pessoal, Ibrahim Traorê, né, uma liderança ali de Burkina Faso, ele tem uma fala, galera, que, assim, é muito forte, né, fala assim, olha, nós temos os melhores solos, nós temos diamantes, nós temos ouro, e a gente, o continente que mais tem refugiados do mundo, que mais tem miséria no mundo. A gente está se perguntando por que isso acontece. A resposta é a opressão, a exploração do Ocidente. De novo, né? Ah, entendi. Então agora a Rússia vai ser super boazinha, ela vai colaborar com os africanos e tal. A Rússia fez uma cúpula, uma cimeira, e conseguiu acordos militares com 40 países ali da África, entende? Não que a Rússia seja boazinha da história, claro que não, tá? A Rússia possivelmente está fazendo essas alianças porque quer os recursos naturais, parceria geopolítica, a mesma, não existe bonzinho na geopolítica internacional, mas aparentemente há um sentimento de esgotamento, de insatisfação de uma série de países, principalmente daquela região do Sahel. A questão de combate ao jihadismo, desse extremismo islâmico, parece muito mais um pano de fundo para a ascensão dos militares, quando o real motivo é o fim da influência do Ocidente, tá? O próprio Erdogan, por exemplo, e cara, o Erdogan, vocês veem, o cara joga nos dois times aí, né? Ele recentemente falou que quer entrar para a União Europeia, que apoia a Ucrânia, tudo tal, aceitou a Suécia na OTAN, mas já deu uma certa cutucadinha ali na França. Fala assim, é, França, tem que entender, né? Isso é o resultado, por exemplo, de uma, como se fosse uma homenagem pelos anos de brutalidade que fizeram, vocês fizeram contra a Gélia, contra a Ruanda, contra a Malha, contra a Niji, então, nada mais natural que haja esse tipo de revolta, entende? E, cara, de verdade, é meio natural, né? Ainda mais, claro, com a influência da Rússia, ou não do governo russo diretamente, mas com as tropas do grupo Wagner, há palavras de ordem em favor do Putin, em favor da Rússia e contra o Ocidente. Só que, a gente sabe, cara, que o Ocidente ainda tem grande influência em vários países, tá? Eu diria que, nesse momento, talvez, Benin e Nigéria são as grandes lideranças que ainda representam os interesses ocidentais ali na África. A gente teve, pessoal, uma reunião da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, da África Ocidental, perdão, que eles anunciaram que eles não vão divulgar quando nem como, mas que uma intervenção militar deve acontecer se o Bazun não voltar ao cargo de presidente. Eles até mandaram uma missão oficial na quinta-feira, tá? Com 15 representantes pra tentar estabelecer algum tipo de acordo com o Niger. Essa proposta, ela não foi aceita e eles voltaram, pessoal, com a resposta que eles vão continuar ali no poder. Inclusive, a atual liderança do Niger, galera, garantiu, tá? Que ele não vai ceder a nenhum tipo de pressão ocidental ou pressão estrangeira pra volta do Bazun. Ele vai continuar com uma liderança no poder contra o Ocidente. Inclusive, ele falou, né, que ele sempre teve uma admiração muito grande pelo Putin e uma raiva dos franceses. A França, inclusive, galera, que tá extremamente preocupada porque o Niger tem muitas reservas, mas principalmente reserva de urânio. É a sétima reserva de urânio do mundo e já anunciou que vai cancelar a exportação de urânio pra França e cerca de 15 a 20% de todo urânio que a França utiliza na sua matriz energética, que é majoritariamente nuclear, é urânio que vem do Niger. Entende? Então, isso traz uma série de consequências geopolíticas. É, mais uma vez, a África envolvida numa guerra por procuração. De um lado, o pessoal mais aliado da Rússia, outro lado mais aliado do Ocidente. Pelo posicionamento que a gente vem tendo, declarações da Équias. A Nigéria, galera, acabou de divulgar vídeos, por exemplo, em canais de Telegram, né, mobilizando também tropas em direção à fronteira ali com o Niger, inclusive, né, com soldados falando palavras de ordem e tal. Benin, galera, que também faz fronteira ali com a região, anunciando que não aceitará esse tipo de destacamento, é claro que isso se preocupa, tá? O Chad, em contraposição, ele já se mostrou, galera, contrário a essa intervenção que acontece, uma possível, né, ataque estrangeiro no Niger. Então, percebam essa bipolaridade no continente africano que vai levar muito possivelmente, infelizmente, a uma guerra, se não da África como um todo, pelo menos naquela região do Sahel. Tudo bem, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixe seu like, vota lá no Prime Best, hein, não vai esquecer. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.